Eu vivo ainda pensando em ti, meu amor, minha vida Na ilusão de um novo dia, tu voltarás, minha querida Naquele dia que a incompreensão invadiu nosso amor Nós terminamos o nosso romance, que construímos com tanto ardor Se tu voltares as condições que eu quero de ti É que transforme sua hipocrisia num grande amor com fredesir Em meu coração está morando a tristeza e a saudade E não tenho a felicidade sem teu carinho, tudo é solidão Eu te confesso que até chorei todas minhas mágoas E dos meus olhos rolaram tantas lágrimas no desespero do meu coração Volte querida, vem aquecer-me com teu calor As minhas noites são frias, são tristes Volte querida, meu grande amor Volte querida, vem aquecer-me com teu calor Assim, deixa eu ver